Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rovana Reale Bortolini e eu sou coordenadora de políticas de sustentabilidade aqui de Porto Alegre, na Esmãs. Na prática, isso significa que eu e minha equipe estamos sempre de olho em criar ações que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir os empates que a gente gera para o meio ambiente. É como eu sempre falo para Helena, que é minha filha e que está aqui comigo. Quando nós pensamos e agimos de forma sustentável, garantimos um futuro melhor para a nossa cidade e também para todos vocês. Por isso, eu queria deixar algumas dicas. Incentivem as suas famílias a fazer a separação do lixo em casa, isso facilita a reciclagem. Valorizem aquela refeição caseira feita com produtos naturais e cheia de nutrientes que vão ajudar no crescimento de vocês. Aprendam desde cedo que, mais do que uma opção divertida de brincadeira, a bicicleta também é um meio de transporte sustentável. Vamos construir um futuro com mais sustentabilidade? O meio ambiente agradece! Ninguém sabe ainda o tamanho desta crise, mas a gente sabe que os negócios locais estão sendo muito prejudicados. Por isso, seguimos realizando diversas ações para apoiar nossos clientes e preservar a saúde de todos. Use nosso app para a gestão do seu negócio. Mesmo separados, estamos juntos. E quando tudo isso passar, vamos estar ainda mais próximos. A Sulgaz acredita que a cultura tem o poder de transformar, que o esporte é capaz de mudar futuros. E é por isso que mantém o Programa Sulgaz de Patrocínios. Uma iniciativa que traz mais inclusão para milhares de pessoas, através de projetos culturais, esportivos e sociais. É assim que fazemos a diferença na vida dos gaúchos. Sulgaz. Viva com essa energia. Canto dos Mafagafos apresenta O pintor de lembranças de José António de Canísson. Ilustrações de Jesus Gabar. Tradução de Charles Kiefer. Editora Projeto. Oi! Como vocês estão? Eu vim aqui hoje para... Para que mesmo? Eu não lembro. Deixa eu ver. Eu estou aqui na frente de uma estante cheia de livros. Eu escovei bem meus cabelos castanhos, prendi em dois pequenos cópias, aqui um de cada lado. É o meu penteado favorito. Eu vesti a blusa com rabiscos, pretos, azuis e vermelhos, que eu adoro. Minha blusa preferida. E até passei batom. Ai, não lembro. Não lembro. Ei, olha quem está ali embaixo. Ali, no cantinho, no quadradinho à esquerda. A minha amiga Ângela. Oi, Ângela. Tu sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Não, calma, calma. Devagar. A Ângela é intérprete de livros. Ela fala tudo na língua de sinais. Diz aí, Ângela. Eu vim aqui para contar a história do pintor de lembranças. Isso, lembrei. Lembrei. Eu vim aqui hoje contar a história do pintor de lembranças. Sabe, hoje eu acordei cheia de lembranças. Lembranças boas, né? Eu lembrei de quando eu era criança, eu tomava banho de mar com meu avô. De quando eu brincava de estátua com os amigos da rua. De quando a minha irmã era um bebezinho e eu cantava para ela dormir. Vocês já pensaram se a gente pudesse ter as nossas melhores lembranças penduradas pelas paredes de casa para olhar e lembrar de coisas boas todos, 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 todos os dias? Pois Gabriel era o pintor de lembranças. Era o pintor mais original do mundo. Não havia nenhum como ele. Bom, existem muitos tipos de pintores. Pintores de retratos, que desenham no quadro o rosto e o espírito de quem possa para eles. Existem pintores de paisagens, que plantam seu cavalete em plena natureza e plasmam em suas telas as belezas do campo. Pintores de naturezas mortas, que geralmente têm que se consolar dando vida com seus pincéis a tudo aquilo que jamais poderão mastigar com os dentes. Pintores de salão, que às vezes se cansam de retratar reis e rainhas e para se distrair um pouco, põe-se a pintar os servistais do palácio, as crianças e até mesmo um cachorro que passava por ali. Mas no final os reis sempre acabavam sendo pintados, nem que fosse no fundo do quadro. Não poderia ser diferente, né? E há também pintores abstratos, que enchem seus quadros de sonhos fantásticos, luzes que explodem, manchas incendiadas e figuras misteriosas. Sim, sim, existem muitos tipos de pintores, muitos. Mas ao longo da história, jamais existira um pintor de lembranças. Até que Gabriel pensou, do que as pessoas mais gostam? Das suas lembranças. O que é que faz tanta gente feliz? Lembrar, lembrar e lembrar os melhores momentos da sua vida? Serei pintor de lembranças. Pode existir um jeito melhor de fazer as pessoas felizes do que pintar as suas lembranças mais agradáveis? Assim poderão dependurá-las na parede e tê-las sempre diante dos olhos. E pregou na sua porta um letreiro que dizia Gabriel, pintor de lembranças. Lembranças e o horário das oito às doze e das quatorze às dezoito. Foi só colocar a plaqueta e passou por ali uma velhinha de ar muito simpático. Ela quedou-se afetar o aviso por longo tempo. Suspirou, recordando alguma coisa. Pensativa, foi para casa, caminhando lentamente. Mas a ideia ficou a rodopiar na sua cabeça a noite inteira. Na manhã seguinte, retirou todo o dinheiro da poupança e... Bateu a porta de Gabriel. Queria que ele pintasse a sua lembrança mais linda. Tinha sido, talvez, o único momento maravilhoso da sua vida. Ela era, então, muito jovem. Tinha ido a um baile. Estreava com um vestido belíssimo. Um rapaz tirou-a para dançar. Dançaram valsas e mais valsas, como se flutuassem numa nuvem. Mas de madrugada ele foi embora. E nunca mais voltou. Gabriel foi pintando tudo como a velhinha descrevia, nos mínimos detalhes. Cada dobro do vestido. Cada reflexo dos candelabros do grande salão. O brilho dos espelhos. Dos instrumentos do orquestra. E o bigode, sobretudo o bigode. O bigode do rapaz. O mais importante do quadro, insistiu a velhinha. É o bigode. Do que me lembro melhor. Do que não me esquecerei. Enquanto viver, é do seu bigode. Vamos ver se você pinta ele direitinho. A velhinha tinha pouco dinheiro. Por isso, Gabriel cobrou pouco. Em compensação, no dia seguinte, apareceu um grande homem de negócios. Um multimilionário. Fez Gabriel pintado em sua melhor lembrança. O dia em que ganhou seu primeiro milhão. Gabriel pintou tal e qual. E cobrou um preço justo. Mais o que tinha deixado de cobrar da velhinha no dia anterior. E depois veio um casal. Desejavam imortalizar na tela aquele instante tão romântico. Quando se conheceram nas barquinhas do parque. E um velho reumático, asmático, encorvado, reio e ranzinza. Pediu-me que pintasse aquele dia tão distante. E que ganhou a corrida de cem metros com barreiras. A cara do próximo cliente era um mar de tristeza. Sua mulher e seus filhos tinham morrido em um acidente de carro. Ao qual apenas eles sobreviveram. Queria que ele pintasse o melhor instante que tinham todos passado juntos. E qual foi? Qual foi a sua melhor lembrança? Gabriel perguntou. Esperava ouvir o relato de uma festa familiar. Um final de curso com muitos discursos. Uma viagem inesquecível ao estrangeiro. Ou outro acontecimento importante. No entanto, o homem triste contou o seguinte. Um dia, fizemos um passeio ao bosque. Não havia ninguém mais. Somente as árvores, as flores. Nós e o reiacho. E um pássaro começou a cantar. E depois outro. E outro. Brincamos de contar quantos pássaros diferentes ouvíamos cantar ao nosso redor. No princípio, quase não conseguíamos fixar a atenção nos seus cantos. Depois, pouco a pouco, fomos descobrindo mais e mais. Imóveis. Calados. Íamos apontando com o dedo o lugar de onde vinha o canto de cada pássaro. Ouvimos 27 cantos diferentes. Aquele passeio é minha melhor lembrança. Gabriel pintou o bosque e copiou os personagens de uma foto que o homem tirou da sua carteira. No outro dia, veio um político. Mandou pintar o ato solene de sua posse para um alto cargo. Um cargo tão alto. Tão alto que Gabriel teve que fazer o quadro na vertical. Assim, ó. Alto, 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 alto. E vieram também os pais de uma criança que tinha desaparecido de casa e não voltava. Encomendaram um quadro em que apareciam os três. Precisamente no dia em que ela aprendeu a dar os primeiros passos. E assim o pintor de lembranças foi enchendo de ilusões muitas pessoas. Até que um dia, teve uma surpresa. Por aquela, ele não esperava. Tocaram a campainha e ele abriu. Era um menininho. Tinha o cabelo arrepiado, os cordões dos sapatos desamarrados e a calça jeans mais suja da cidade. Curioso, Gabriel perguntou. O que você quer? O menino levantou a mão e deu-lhe uma moeda, a única que tinha. E disse. Oi? Quero que você pinte uma lembrança. Tome. Gabriel, para ver no que aquilo ia dar, pegou a moeda e se pôs a rei. Uma lembrança? Mas você ainda nem teve tempo de ter lembranças. Sim, tenho. Uma. Uma só. Embora eu tenha uma, deve ser tão recente que nem fará diferença se eu não a pintar, retrucou Gabriel, que estava se divertindo. Mas, ao mesmo tempo, estava intrigado. É que eu já não a tenho. É que eu já não a tenho, explicou o menino. Como? Esclamou Gabriel, desconcertado. Andy, diga-me que lembrança é essa? Pinto, respondeu o menino. Como um pinta? Que pinta que sou eu. E acariciou-lhe a cabeça carinhosamente. Não. Estou dizendo que minha lembrança se chama Pinto. Meu cachorro, Pinto. Ele se perdeu. Era o meu melhor amigo e se perdeu. Gabriel compreendeu. Sorrindo, apanhou uma tela e perguntou. Será que Pinto caberá aqui? Sim, era pequeno. E Gabriel começou a pintar o cachorro, tal como o menino ia descrevendo. Tinha o quadro já rascunhado, quando o menino disse. E aqui, no lombo, no lombo ele tem algumas pintas pretas. Por isso, me dei o nome de Pinto. Gabriel deixou cair a paleta e levou as mãos à cabeça. Os pincéis o voaram. Ele soltou uma exclamação de assombro e saiu a correr. Abriu a porta do estúdio, meteu os dedos na boca e deu um assubio. Trovo, trovo, venha cá, gritou. Um cachorrinho, muito brincalhão, entrou saltitando. Ao ver o menino, lançou-se sobre ele, latindo alegremente e começou a dar lambidas. O menino abraçou-o fortemente. Gabriel ficou olhando. Suspirou resignado. Sua cara se anuviou de tristeza. Quando o menino se foi correndo, sem deixar de abraçar o cachorro, Gabriel sentiu um nó da gana. Os dias foram passando. Gabriel pintou quadros e mais quadros com as lembranças que as pessoas queriam ter diante dos olhos. Mas estava muito, muito só. Certo dia, sentiu-se especialmente melancólico. Procurou por todos os cantos aquele quadro que estava pintado pela metade. Tirou a poeira, apoiou-o no cavalete e acabou o retrato daquele cachorrinho que tinha encontrado na rua e ao qual tinha se afeiçoado tanto. Pegou um martelo, um prego, pendurou-o na parede. Assim, de vez em quando, podia contemplar uma das suas melhores lembranças. E vocês? Quais são as suas melhores lembranças? Contem pra gente. É só procurar pelo Canto dos Mafagafos no Instagram, no Facebook, no Spotify ou no YouTube. E aproveitem bastante a Feira do Livro, que ainda tem muita história boa, nos próximos dias. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal